Então vamo lá conferir os GOTs, hein, galera. Torcendo aqui pelo Starfield, hein, pra aparecer. Vamo lá. Nossa, mano, The Game Avads. Nomination. Pica, hein. O melhor dos melhores games, hein. Caraca, quase 30 categorias. Aí, ó, ó. Cê não vamo aproveitar que o Tiff tá no semi-aberto e ficar votando nos jogos do Xbox, não, hein. Pra ficar babando o ovo do Tiff, hein. É, não fode. Conseguiu o habeas corpus. Conseguiu o habeas corpus, tá cheio de graça. Best performance. Ih, maneiro, Clive. Cal Kestis, Star Wars Jedi Survivor. Esse aí não sei. Caralho, esse aí eu nem joguei, né. Nem sabia que esse cara tava nessa game, Cyberpunk. Pra mim era o Ken Reeves. Não sabia que era esse cara aí, não. Caraca, nem sabia que a Saga Anderson era uma pessoa também. Pra mim era só um boneco. Não tá bem feito, né, ela. Quem, quem é do Baldus? Caralho, aí vai ser foda. Querelho. Pra mim fica entre o Astarion, Crive. Crive é maneiro pra caralho. E a Saga. É, mas eu acho que o Astarion ganha, cara. Astarion é viadaraço, filho. Tu não pode dar mole pra ele que ele tenta comer o teu boneco. Oh, darling, it hurts. Viadaço, né, cara. Pô, um dos personagens mais fodas que fizeram. Eu acho que ele leva. Eu acho que ele leva. Ah, vai. Peter Parker da minha caceta, porra. Ah, e game não saído, hein. Apex Legends. Caralho, game merda. Olha, podia ter botado o Starfield aí nessa merda, né. Podia ter botado o Starfield nessa porra. Acho que é games merda que ninguém liga. E vamos ficar aí pra sempre. Podia ter deixado aí. Nem pra isso serviu. Caralho. Multiplayer. Cara, tipo assim, a única pessoa que eu vi jogando o Baldus multiplayer foi aquele maluco lá do Universo Paralela. Colucci. Pô, mas eu tava jogando com um cara de 16 pessoas. Os caras tavam cagando pra porra do jogo. Conversando sobre um monte de porra. Pulando cutscene. Ah, é uma foda. Aí eu achei uma merda. Eu acho que deve ser maneiro o multiplayer do Baldus. Mas pra quem quer jogar na moral, entendeu. É, pra quem quer jogar na moral. Se jogar na roleplay fica maneiro. Mas aqui eu acho que eu botaria o Mario. Mario é pica, cara. Mario não tem como. Vamos lá. Melhor direção de arte, o Baldus não entrou. É, não sei. Pode ser. Aí você vem assim. Ah, por que o Baldus não entrou? Porque o Baldus copia a mesma fórmula que já existe desde 98. Pô, mas e o Mario? Que copia a mesma fórmula que já existe desde 1963, né? E o Zelda? Eu daria o prêmio pra Alan Wake. Ah. Porra, Zelda não tem nem música, cara. Começou com essa merda já. Não tem nem música essa porra. Horrível. Eu fico entre o Baldus e o Alan Wake de novo. O Alan Wake e a trilha sonora tá absurda, cara. Eu acho que vai levar o Alan Wake, cara. A trilha sonora do Alan Wake tá absurda. Não, a trilha sonora do Final Fantasy XVI é boa, mas não é tudo isso, não. Tem que ter o show do Old Gods of Asgard. Podia ter, né? Fala aí, boia. Vou dormir tranquilo, sabendo que o Goti vai ser do Resident Evil 4 Remake. O nego vai te cancelar. Esses caras tão querendo Starfield. Vamos ver se tá aqui entre os indicados. Vamos lá. O áudio design, Alan Wake. Iaco! Tá maneiro. Alan Wake tá maneiro. Não, 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 não. Porra, vamos lá, de novo. O áudio design, Alan Wake 2. Dead Space, Marvel Spider-Man 2 e Resident Evil 4. Não, Alan Wake de novo. Alan Wake tá foda. O Starfield não competir para Goti até ok, mas na parte de música não entrar é amor, PQP. Na parte da música? Mas aquela porra não tem nem música também, cara. Não tem música não. Então é meio vez sem som. O som nem se propaga no espaço, pô. Como é que tem música? Eu não lembro da música. Eu não lembro da música não do Starfield. Eu não lembro da música não do Starfield. Aqui são os nominados dos nominados para a melhor adaptação. Castlevania Nocturne. Gran Turismo. Que merda é essa, cara? Caralho. Adivinha qual vai ser? Que eles vão botar dois ursão se beijando na frente da parada. Vai ser o primeiro beijo urso da história da televisão do YouTube. Ah, pá, porra. É, bota o Mario. Só mais o Mario nessa porra. Fode. É, best o quê? Melhor narrativa, né? Porra, cara. E se era para concorrer? DLC? É falta do que indicar, né? Nem Starfield nem para isso aí. Não ganhou da DLC. Ah, bate pra... Te pariu, cara. Ó, Baldur's Gate ou Alan Wake? De novo. Vai ficar entre esses dois, cara. Baldur's Gate e Alan Wake. Baldur's Gate é absurdo. Mas a parte narrativa do Alan Wake é foda. Narrativa do Zelda, o boneco nem fala. Como é que vai narrar? Porra, o Hagazo fica chorando. É uma foda, né, cara? Ah, é games de impacto, hein? Velbera. Porra, é games de impacto, eles pediram ter botado Spider-Man, né? Foi um impacto mesmo que aconteceu com o Peter Park, né? Vamos lá. Sea of Tars a gente não zerou, né, cara? Tem que voltar. Pô, mobile nem é game. Isso aí nem é game. Best Commando de Suporte. Caralho, os caras inventam os prêmios. Foda-se, né, cara? Caralho, o Horizon é ridículo esse Horizon aí. Horrível também. Ah, jogar o Gran Turismo no VR deve ser maneiro pra caralho. O Forza não entra, né? Nunca. Por que o Forza não entra? Tudo em VR é uma merda, né? Ah, e criador de conteúdo do ano, ó. Iron Mouse. O que são esses merda, cara? Ninguém sabe quem é esses merda. É, criador de conteúdo do ano. É o quê? O cara criou conteúdo pra caralho. Caralho, jogo mais antecipado. Ah lá, jogo mais antecipado. É brincadeira essa porra, né, cara? Caralho, é muita forçação com Zelda, né, cara? Meu Deus do céu, jogo igual o outro, cara. Idêntico ao outro. Porra, RPG não, né? Final Fantasy não é RPG. Lies of Pi também não. Também não. Aí, porra, olha o got aí, caralho. Tu tá maluco? Olha o Starfield aí, caralho. Tá pensando o quê, porra? Olha o got do X aí, cara. Os caras botaram por pena, né? Ih, os caras do Chief, cara. O Chief agora tá foda. O Chief voltou, maluco. Ressurgiu aí com a Fênix. Conseguiu a habeas corpus. Tá no semiaberto. De manhã ele tá botando a galera dele pra votar no Starfield. Pra vencer do Baldus. É, vai ganhar. Vai ganhar, lógico que vai ganhar. Bando de maluco votando nessa porra. Vamos lá. Caralho, é... Aquele jogo eu achei muito ruim, cara. Fires of Rabiacon. Horrível. Legal, meu caralho. Jogo ruim pra caralho. Horrível. Isso eu não sei. Pô, não joguei até hoje a Hi-Fi Rush, cara. Acho que eu tô com preconceito com a plataforma do X. Eu achei meio idiota aquela porra que os caras falaram de ficar batendo no tempo da música. E eu meio que desanimei daquilo. É jogo idiota? É, eu imaginei que fosse idiota. Vamos lá. Remnant 2 é horrível. O jogo que tirou o zangado do eixo. Remnant 2. Diablo? Diablo? Porra. Inovação e acessibilidade? Mas como assim? Tornar as pessoas acessíveis a tomar porrada? Não entendi. Mortal Kombat? Jogo pra cego, pra surdo? Mas como é que surdo vai sair na porrada? É cego. Ah, é só sair batendo, né? Tu sai apertando o botão, tu sai batendo pra tudo que tem lado, né? O Diablo também. Tu fica apertando o botão do poder, tu zera o jogo. Tu zera o jogo com dois botões. Diablo. Demora pra caralho, porque tem muito bicho, mas tu zera. Mortal Kombat, Street Fighter, tu fica batendo assim, tu também consegue zerar. Agora, o Forza não vai conseguir ganhar essa porra. Porque não dá pro cego pilotar a porra do carro, né? Ah, eu achei que o Forza foi prejudicado. Cego dá pra pilotar, mas aí é carro Tesla, porra. Não tem no game. Qual é a graça de ter um carro de corrida Tesla? Porra, cara. Esse jogo é maneiríssimo, cara. Esse jogo é maneiríssimo. Eu quero jogar ele aqui no Emulation. O Mario tá maneiríssimo. Ué, já saiu o Company of Heroes 3? Caralho, como é que você pega e bota um jogo de corrida pra disputar com um jogo de futebol? Me explica essa porra. Pra mim, o Forza ganha. Caralho, só jogo merda. Lixo. 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 Tô doando a mesma merda. Tô doando a mesma porra. Best esporte atleta. Foda-se, 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 foda-se. Perial Howl. Ruler. Zywoo. Olha o nome dos caras. Demon One. Demon One. Faker. Hydra. Perial Howl. Ruler. Zywoo. Parece que os caras são pica, né? Mas na verdade o cara só joga LOL mesmo. Faker vai ganhar minha rola. Faker é minha caceta. Best esporte team. Evil Genius. Best esporte. É o que? Os caras que ganham junto. Ih, isso aí é os caras que abusam, né? Melhor abusador, né? Melhor abusador de meninos. Essa é a categoria nova, né? Os caras que abusam dos moleques desses games. Potter. Homey. Gamba. E aí, quem vocês acham que leva? É, esses aí não me pareceram tão estranhos não, mas tem um ali. Potter. Potter é mulher? Vamos ver. Potter é mulher? Gamba. Pô, o cara é técnico de jogo de esporte é uma pica, né? Se o cara é bom, por que ele não joga? Porque, tipo assim, no futebol, no esporte de verdade, o Romário, ele para de jogar porque ele tá velho e o corpo não aguenta. Agora, uma porra de um esporte que você só precisa ficar sentado desse tamanho aí, qual é a desculpa pro cara continuar jogando? Ah, o reflexo acaba? Ah, tá. Pro player se aposenta com 30 anos, né? Ah, porque não consegue mais enxergar, o dedo fica fodido. É, pode ser essa porra mesmo. Fica retardado, né? Cérebro derrete. Pode ser. Cérebro já não funciona mais. Tá cheio de cicatriz no cérebro. Ah, foda mesmo. Não pensei por esse lado. E, finalmente, os nominados para o Best Esports Event. Agora, me diz uma parada. Ei, esporte, mistura homem com mulher? Não, é categoria separada, né? Pô, mas aí eu acho que você poderia misturar homem com mulher nessas categorias, assim. Porque, pô, não tem nada a ver com força. Pra mim, a grande diferença de você não botar homem ou mulher é por causa da força, pô. Homem tem reflexo melhor, homem é mais capaz, homem é mais gostoso. Porra, esses são foda. Não, eu acho que tinha que botar, misturar. Pelo menos nessa porra, né? Mistura nessa porra, foda-se. Não tem problema nenhum. Eu sou mais misturar. Vamos lá. Esse aqui é Best Events, né? O evento mais pica. Caralho, foda. Foda também, Evil. Caralho. Balorant Champions, 2023. Tá bom, você está pronto? É hora de nos nossos dois últimos categorias. Best Game Direction, que reconhece a visão extraordinária, criativa e inovação em direção de game direcion e design. Esse ano... Não, aí é o Baldur, não tem como. Noministas são... Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2... Spider-Man é minha caralha, porra. Super Mario Brothers Wonder. Porra, Super Mario Wonder. Tá, ô que porra. Também não tem quem botar, não vai botar quem? Ah, Mario Wonder. Mario e o Vila um Elefante. Zelda é minha caceta. Porra, esse Zelda é muita forçação de barra, cara. Muita forçação de barra. Ok, finalmente, por causa do júri, eu sou orgulho de anunciar os seis noministas, selecionados por excelência, criativa e técnico. Os noministas para o Game of the EO. Alan Wake 2. Alan Wake 2. Baldur's Gate 3. Marvel's Spider-Man é minha caralha. Resident Evil 4, de Capcom. Super Mario Brothers Wonder, de Nintendo. Zelda. Caralho, maluco. O Xbox foi humilhado, mano. Pô, o único jogo que apareceu do Xbox foi o Hi-Fi Rush. Os caras fizeram de sacanagem, não foi? O maluco não avisou pra ninguém que tava fazendo. Caralho. Esse box só apanha. Pra mim, o jogo do ano é o Baldur's Gate, cara. O Baldur's Gate. O Baldur's Gate é o jogo do ano de muitos anos. Resident Evil 4 é o jogo do ano? Não, aquele mercador idiota acabou com o jogo. O Alan Wake é melhor que o Resident Evil 4. E é um estilo mais ou menos parecido. Quem é que decide isso é o público? É, eu acho que é. Não é o público que decide essa merda. Não tem... Não, não é o público, não. É, os caras fizeram escondido da Microsoft. Por isso que saiu maneiro. Que quando a Microsoft bota a mãozinha dela ali... Eu só joguei oito horas do Zelda. Pô, mas eu joguei sessenta do primeiro. Que é a mesma merda. A única diferença é que tem o Nintendo Labo integrado. Essa é a única diferença. Dead Space não jogou ainda. Dead Space é maneiro, mas é idêntico ao outro, pô. Baldur's Gate é minha caceta. Cadê estar fiel de FC24? Que isso? FC24 tá concorrendo. Melhor jogo de corrida. O boneco corre pra caralho. Mbappé versus o... Lois Hampton. É, Mbappé versus Lois Hampton. Quem corre mais? Quem é mais rápido? O Mbappé embaçado do cacasse? Ou o Lois Hampton? Não teve categoria de melhor sorriso. Caralho! Rogue o Art Legacy não entrou em nenhum, cara. Por causa daquele sorrisinho merda do cara. Porra, parada sériona. E filma o maluco. O maluco tá assim. Caralho, tá indo por quê, cara? Fecha essa boca, filha da puta. Caralho, esses chibuné com cara de retardado são foda, né? É Ubisoft e EA são mestre nessa porra. Lagartense também. É, o Lagartense é porque eu botei a máscara nele. Botei o lagarto. Mas era pica também. Era cara de retardado. Então é isso aí. O GOT é isso aí. É a mesma merda de sempre. Não serve pra porra nenhuma. Os caras do Xbox vão ficar votando no Starfield. Vai receber a maior votação da história. Vai receber mais votação do que os GOT. E o GOT é do Baldur's Gate. E os dois melhores jogos do ano são o Baldur's Gate e Alan Wake. E o Mario Wonder. E o pior jogo do ano é o Starfield. Aliás, é o pior jogo dos últimos três anos, né? Que tem o Halo Infinite. Foi pior. O Halo Infinite foi pior que o Starfield. Os dois da Microsoft. Acho que se fizesse uma categoria piores games do mundo, de 2016 pra cá, filho, isso aí ia dar a Microsoft. E aí